Minhas amigas, tudo bem com vocês? Vocês já viram no canal essa maravilha É o tapete Yolanda Gente, mas ele ficou tão lindo Ele ficou com 90 por 60 680 gramas de fio Olha Olha, minhas amigas Que coisa linda Olha esse bico Olha os detalhes Olha esse bico, minhas amigas Olha Eu usei barroco, Euro Roma Peludinho, da barroco Olha Lindo, lindo Eu vou deixar o link do trabalho fixado no primeiro comentário desse vídeo Para que vocês possam acessar o vídeo do passo a passo Ok? O tapete Yolanda Feito com muito amor Muito, muito carinho Olha que coisa linda, minhas amigas Se inscreva, se inscreva, deixa o like, compartilha meu vídeo Deixa o joinha para mim se você estiver gostando Mas principalmente se inscreva no meu canal Olha Tapete Yolanda Tapete Yolanda Lindo, 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 maravilhoso Um trabalho artesanal Com muita contagem de linha Muita contagem, muita contagem de ponto Meu Deus Olha que coisa linda, minhas amigas Então é isso aí Procurem no canal Tapete Yolanda Eu tenho certeza que vocês vão gostar Não é difícil E fica maravilhoso, né? Olha Visualmente falando Ele ficou lindo, lindo O consumo é alto? É Mas um trabalho desse Não poderia ser feito com menos mesmo, né? Olha Certinho, minhas amigas Então é isso aí Olha Eu espero que vocês gostem 60 por 90 Lindo, né? Tapete Yolanda